Padre Jonas não teve medo de dizer sim a Deus e fundou a comunidade Canção Nova. Quando o padre saia em missão e pregava o evangelho por todo o Brasil, a comunidade se fortalecia e o sacerdote tinha cada vez mais a certeza de evangelizar através dos meios de comunicação. Não fui eu que tracei os planos não. De repente Deus começou a mostrar através de fatos. Nós precisamos de uma aparelhagem de som para poder fazer os nossos trabalhos. Dom Cipriano Chagas nos trouxe de presente um gravador, um gravador profissional. Naquele tempo era um grande gravador, um acaico.